por excelência. Ali passam as mercadorias. Vinhos da Argélia, zinco da Indochina, amendoins do Senegal. E passam também os homens. Trabalhadores argelinos, marinheiros indochineses, estivadores senegaleses. É a cidade ideal para um militante em missão como Lamin Sengor. A 4 de setembro chega à estação de Saint-Charles determinado a recrutar aderentes para o movimento que acabou de criar. O Comitê de Defesa da Raça Negra. Como em cada etapa da sua viagem, assim que chega, Lamin atravessa os bairros frequentados pelos estivadores e trabalhadores negros. Assim que encontra um grupo de trabalhadores coloniais, lança a discussão. improvisa um discurso e testa as suas ideias. Neste mundo, afirma Lamin, os negros são os últimos dos últimos. Chegou o momento de agarrar este nome de negro e de tornar uma palavra de desprezo num símbolo de esplendor. O discurso de Lamin Sengor tem impacto e inquieta as autoridades coloniais. Durante as duas semanas que passa em Marselha, o militante senegalês é permanentemente vigiado por um agente do Ministério das Colónias. Um agente impressionado pela sua audiência. O que vai ser mais should Depo de l'arrivée de Senghor no nosso port, ele reigna as un milio indigén uma certa effervescence. Ele parece que as medidas obrigadamente serão usados contra esse agitador, para o impedir de intensificar sua perniciosa propaganda, com que as consequências podem ser mais regretáveis. Em fevereiro de 1927, Lamine desembarca em Bruxelas. Foi convidado pelo Comitê-Ren para o primeiro congresso antiimperialista mundial. Ainda assim, não deveria viajar. Os seus pulmões envenenados em Verdun fazem-no sofrer mais que nunca. No seu bolso, o seu lenço está vermelho do sangue que tosse. Mas um convite destes não se recusa. Os delegados pertencem ao Who's Who da luta contra o colonialismo. O indiano Jawaharlal Nehru, o indonésio Mohamed Hatta e o orgelino Mesali Hajj. Quando se faz à estrada, Lamine Senghor esquece a febre que o enfraquece e a dor penetrante no seu peito. Ataca imediatamente a França, que finge civilizar os negros, ao mesmo tempo que lhes nega a educação com medo que se revoltem. De seguida, revela os horrores infligidos aos povos coloniais pelos seus mestres franceses. Testículos esmagados, flagelações e outras torturas. Perante um público subjugado, ele conclui. É um triunfo. Lamine Senghor é a revelação do Congresso. O seu discurso é traduzido para inglês e debatido até nos Estados Unidos. Na sequência disto, o revolucionário senegalês escreve a violação de um país. Um panfleto que ele próprio ilustra. O livro termina com um final feliz. Os brancos pobres criam com os indígenas uma aliança fraternal entre países livres. Lamine Senghor não terá tempo para lutar pela sua utopia. A tuberculose leva-o a novembro de 1927. Tinha ele 38 anos. Proibido pelas autoridades francesas, o livro circula clandestinamente nas colónias. É lido no porto de Dakar pelos empregados indígenas de Maisen-Maurel e Perom, onde Lamine trabalhou antes de partir para a guerra e onde nasceu a chama da sua revolta.